Hoje nós estamos num lugar muito especial, até pelo nome, e vamos mostrar a diferença entre as duas igrejas. Nós estamos na Igreja Católica Greco-Meuquita e nós vamos saber a diferença entre a Igreja Católica Greco-Meuquita e a Igreja Católica Apostólica Romana. Para isso, nós estamos aqui com o Padre Vitor Pimentel. Padre Vitor, obrigado por nos receber. Eu que agradeço o convite, Luzia, bem como a todos os nossos espectadores e espectadoras que nos assistem pela TV Alerj para esse bate-papo de hoje. Bem, então vamos começar assim. Qual a diferença entre as duas igrejas? Vamos lá. Essa é uma diferença, na verdade, essas duas igrejas estão em comunhão entre si. Nós também estamos ligados ao Papa, a quem nós chamamos o Papa de Roma, atualmente o Papa Francisco. Mas o que acontece? Quando o Senhor Jesus, fundador da Igreja Cristã, quando ele mandou que seus apóstolos saíssem pelo mundo pregando o Evangelho, esses apóstolos foram encontrando as mais diversas culturas nos locais onde foram pregar o Evangelho. De acordo com as culturas de cada localidade, de cada país, a forma de espiritualidade, de celebrar a missa, que nós chamamos de divina liturgia, mas é a missa, ela foi se modificando de acordo com as culturas e peculiaridades de cada local, Luzia. Então, a Igreja Romana é o modo como o povo romano recebeu o Evangelho e começou a viver a sua espiritualidade, a sua união com Deus e a celebrar a Deus. Então, um modo tipicamente romano, ali da cidade de Roma, capital, então, do Império Romano. Já no Oriente, havia várias outras culturas e cada uma dessas culturas foi dando origem a formas rituais de cultuar a Deus diferente. Então, na verdade, na Igreja Católica, nós temos seis grandes famílias de ritos ou liturgias diferentes. A Romana, que é a mais conhecida, por quê? Porque ela representa 98,5% dos fiéis católicos no mundo. Então, são 1 bilhão e 300 milhões de fiéis católicos no mundo. Nesse 1 bilhão e 300 milhões, 98,5% são da Igreja Romana. Os outros 1,5%, cerca de 20 milhões, se dividem em 23 igrejas orientais com cinco ritos diferentes. Então, o rito bizantino, da cidade de Bizâncio, Constantinopla, hoje Istambul, o rito armênio, da Armênia, o rito cópita, ali da região do Egito e sua variante na Etiópia e na Eritreia, o rito siriaco-ocidental, de áreas da Síria e Líbano, e o rito siriaco-oriental ou caldeu, de áreas ali hoje onde fica o Iraque e também na Índia, porque o Evangelho também chegou à Índia. Então, são seis formas diferentes de cultuar a Deus da Igreja Católica, vinculadas à Igreja de Roma, porque a Igreja de Roma preside na caridade, no amor, as outras. E o presidente destas igrejas é o bispo de Roma, atualmente o Papa Francisco. Então, nós estamos ligados à Igreja Romana, porém, não celebramos como a tradição latina. Por exemplo, a nossa língua litúrgica tradicional na Igreja Romana é o latim, embora hoje se celebre nas línguas locais de cada país. Aqui, quais são as nossas línguas litúrgicas? Nós viemos da região da Síria e do Líbano, então nós usamos o árabe, que é a língua nacional desses países, e o grego, porque nós tivemos uma ligação histórica com Constantinopla, Bizâncio, hoje, Istambul, onde se falava, até o século XV, o grego. Então, hoje, como funciona aqui? Nas missas dominicais, nós celebramos a maior parte em português, para que as pessoas entendam, mesmo os descendentes de árabes, de árabes, às vezes, já não entendem tanto o árabe, a maior parte é em português, mas os cantos nós mantemos na forma tradicional, em árabe ou grego. Então, os cantos em árabe e grego, e a maior parte da missa em português. Então, deixa eu ver se eu entendi. Diga. Para se tornar um padre aqui, você tem que saber árabe e grego? Isso, pelo menos para a celebração, tem que saber cantar em árabe ou grego, é uma longa preparação, um longo dos anos, né? Eu comecei lá atrás, ali do lado do padre, no coro, cantando, aprendendo. Quantos anos? Ah, fiquei como membro do coro, como leitor, durante, leitor-cantor, durante oito anos, talvez, oito para nove anos, aprendendo com o senhor egípcio, que era do Cairo, imigrante no Brasil, e ele era o protopsaltis. Isso em grego significa o primeiro cantor. Ele nos ensinava a todos, ensinou brasileiros, que hoje cantam conosco, e ele me ensinou as melodias em grego, em árabe, junto com o então padre Jorge Cury, que hoje é o bispo para todo o Brasil. O Papa Francisco o elegeu em 2019, hoje ele é o bispo em todo o Brasil. Quando ele teve que sair do Rio para ir para a Catedral em São Paulo, em São Paulo ele governa toda essa igreja no Brasil, então fiquei eu, quase dois anos depois, fui eu ordenado para sucedê-lo no cuidado aqui dos fiéis do Rio de Janeiro. Vou chegar lá. Só para entender, vocês, como a Igreja Católica, têm um cardeal? Isso, nós temos o patriarca. O patriarca. O patriarca é o chefe máximo da nossa igreja e que responde diretamente somente ao Papa. Então nós temos o chefe máximo que fica hoje em Damasco, na Síria. Então ele fica em Damasco, na Síria. Por quê? Porque foi ali que nasceu a nossa igreja. Na verdade, a Bíblia diz nos Atos dos Apóstolos que onde pela primeira vez os cristãos receberam o nome de cristãos foi em Antioquia, naquela região onde hoje fica Síria, Turquia. Então ali eles foram chamados cristãos. Então a nossa igreja é da primeira hora do cristianismo. Logo ali da primeira evangelização do cristianismo. A igreja Greco-Meuquita. Então hoje a nossa sede fica em Damasco, na Síria. Cidade muito emblemática onde São Paulo teve a visão de Jesus e se converteu. Então ali fica o nosso patriarcado. E a gente tem igrejas na Síria, no Líbano, na Jordânia, na Terra Santa, na Palestina, na Faixa de Gaza, no Egito e na imigração, onde eles vieram imigrantes para o mundo inteiro. Na Austrália, em Paris, em Roma, Canadá, Estados Unidos, Venezuela e Brasil. No Rio de Janeiro, só tem essa igreja. Só temos uma paróquia no Rio, uma em Juiz de Fora, uma em Fortaleza, a Catedral em São Paulo e duas comunidades no interior paulista, geralmente locais onde houve algum tipo de imigração ou colônias sírias ou libanesas. Vocês participam de cerimônias, se é que eu posso chamar assim, da Igreja Católica e vice-versa? Claro, como eu lhe disse, nós estamos em plena comunhão. Embora o nosso modo de celebrar a Deus seja diferente, em línguas diferentes, temos a Eucaristia, assim como os católicos romanos, e por estarmos em plena comunhão, nós podemos nos visitar e celebrar juntos. Por exemplo, você falava do cardeal do Rio de Janeiro, nosso querido, amado Dom Orani. Então, quando eu estou com o Dom Orani visitando-o no palácio e ele vai celebrar a missa, eu concelebro com ele. A mesma coisa, se eu for à Catedral do Rio de Janeiro e em qualquer igreja do mundo que seja católica, obviamente eu tenho que apresentar minhas credenciais. Se o padre não me conhece, ele vai querer saber quem eu sou. Mas ele vendo que é uma credencial da Igreja Católica, mesmo sendo de um rito diferente, podemos concelebrar e atender os fiéis de todos os ritos da Igreja Católica. A Igreja é una com suas peculiaridades. Seria como se fossem divisões administrativas internas da Igreja, com a sua espiritualidade, com o seu rito diferente, porém somos todos católicos. Por isso o nome da Igreja antes vem Igreja Católica Greco-Meuquita, mas é uma Igreja Católica, em união com o Papa de Roma, sua Santidade Francisco. Eu tive o prazer de estar aqui na sua ordenação e o cardeal estava presente também. Também estava presente. E também estava Dom Roque e estava presente... O bispo, não? O bispo, né? O bispo é quem me ordenou. O ordenante principal foi o bispo, Dom Jorge Cury, que fica, a sede fica em São Paulo, mas como ele foi parou com muitos anos aqui, de vez em quando ele está aqui também conosco, pelo Rio de Janeiro, e tem a felicidade de ele presidir a celebração e eu com celebrar. Ele fica num trono ali, o bispo senta num trono, mas como ele é um bispo muito diligente, ele não gosta de ficar sentado no trono, não. Eu brinco com ele, eu falo, Sayedna, em árabe, significa nosso senhor, o governante da diocese. Pode ficar no trono? Ele diz, não, meu filho, eu gosto de celebrar. Ele desce do trono e vem celebrar a missa, que chamamos de Divina Liturgia. O nome que nós chamamos Divina Liturgia é a missa. Bem, e tem uma diferença da Igreja Católica, né? Você é casado. Isso, isso é uma diferença milenar entre o catolicismo romano ou ocidental e o catolicismo oriental. O catolicismo oriental, seja na sua vertente ortodoxa, seja na vertente católica, que é a nossa, sempre admitiu homens casados no sacerdócio, não como bispos. Os nossos bispos são sempre celibatários, tradicionalmente até retirados dos mosteiros, no meio dos monges, mas são sempre homens celibatários. Mas os diáconos e os presbíteros, presbítero é o nome técnico para padre, que as pessoas entendem. Os diáconos e os padres, eles podem ser casados. Hoje, na Igreja Romana, na Igreja Ocidental, os diáconos podem ser casados, existem diáconos casados, mas os padres, não. Em geral, não. E me parece que para que eles sejam casados, as mulheres têm que autorizar isso. Ah, necessariamente. Então, nossas esposas, isso tanto na Igreja Romana, para o diácono casado romano, como para o padre, o diácono oriental, sempre antes da ordenação, além da carta de próprio punho do clérigo, do padre, o diácono, dizendo que quer ser ordenado, é necessário acompanhar também uma carta da esposa dizendo que apoia e aceita aquela vocação do marido. E por quê? Porque, certamente, e agora já já estou quase um ano como padre, quase dois como diácono, que sempre tem as renúncias próprias do ministério. Dou um exemplo. Ontem, eu vim celebrar às onze, a nossa missa aqui no rito bizantino. E, antes um pouco da missa, um padre amigo meu falando, Padre Vitor, faleceu tal pessoa e eu não estou podendo sair daqui onde estou, por favor, é aí no cemitério do Caju, aí perto, tem como, depois da missa, uma e meia, fazer o funeral desta pessoa? Então, o que acontece? Terminei a celebração, levei a família para casa, fui, eu moro aqui próximo, fui para o cemitério, fiz as exéquias da pessoa e depois voltei para casa, já tinham almoçado, quer dizer, almocei depois e depois fui passear com a família na tarde do domingo. Então, existem essas renúncias próprias, assim como acontece às vezes com o médico, não toca o celular no meio da noite, por favor, doutor, acontece às vezes com o sacerdote de ter que atender a um fiel ou que está muito doente ou fazer um funeral em horários que... Então, por isso, por isso a esposa entende e diz que está de acordo com aquela vocação e está disposta a apoiar e ajudar o marido nessa vocação. É imprescindível esse auxílio e agradeço a minha esposa Mariana por auxílio que dá na criação dos nossos filhos, na condução da nossa casa, tudo, ela que também é advogada, tem suas atividades, mas nos dá muito auxílio no ministério e sou grato a ela por esse auxílio que ela me dá. Qual foi a emoção de ser consagrado? É uma emoção para quem é católico desde criança, é uma coisa ao mesmo tempo que dá um certo temor, celebrar a missa, atender as pessoas, ser um representante de Deus na vida das pessoas é uma coisa tremenda. Até hoje não é dizer você se sente digno de ser padre? Luzi, eu acho que participar do sacerdócio de Jesus não é dignidade, sou um homem frágil com minhas fraquezas, minhas dificuldades, eu o sei, mas Jesus, por algum motivo que ele o sabe melhor do que eu, quis me chamar para esse caminho, para essa missão. então com tremor, mas ao mesmo tempo com muita alegria no coração de servir a comunidade católica, aceitei, mas na hora de ser ordenado mesmo aqui nesse altar, quando fico de joelhos e o bispo coloca a mão sobre a minha cabeça, olha, vou lhe dizer, Luzia, tremia, mas tremia, 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 ao receber na mão, na cabeça as mãos de Dom Jorge e de Dom Roque que também pôs as mãos sobre a minha cabeça, bispo auxiliar aqui da Arquidiocese do Rio de Janeiro, então tremia muito. No início o padre fica um pouco perdido, fica na hora de fazer a primeira homilia, na hora de incensar, mas com o tempo tudo vai se ajeitando, vai ficando mais sereno e fica a alegria de servir aos irmãos, porque a vida do sacerdócio é sobretudo um serviço, ninguém é padre para si mesmo, eu não fui padre para poder celebrar a missa em casa, no conforto da minha casa, a gente ordenado o padre para servir aos irmãos e irmãs, é por eles e para eles que existe o padre, não porque o padre é melhor do que esse ou aquele, somos fiéis cristãos como os outros, mas com uma função muito especial que Jesus nos chamou para cuidar do rebanho dele, então o padre é para os outros, é um sacramento que a igreja chama de sacramento do serviço, é para servir os outros, não para servir-se da batina ou do sacerdócio, mas para servir os outros. bem, e nós vamos saber um pouco mais agora dessa relação, que é uma coisa que me interessa muito, interessa a todos vocês, mas nós vamos a um intervalo e já voltamos. .